Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Foi inaugurado hoje o novo aeroporto internacional de Macapá, no Amapá. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do terminal, que poderá receber 5 milhões de passageiros por ano, o dobro da capacidade de atendimento. São 27 mil metros quadrados. O novo terminal tem estrutura para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A obra, que recebeu investimentos de 166 milhões de reais, é um dos principais empreendimentos do governo federal no norte do país. Na cerimônia de inauguração, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do aeroporto para a região. O aeroporto de primeiro mundo, que abrirá cada vez mais as portas desse estado para o turismo, para o comércio e para a integração. Ainda em Macapá, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o reajuste do diesel nas refinarias. Eu me surpreendi com o reajuste, 5,7%. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Tanto é que na terça-feira, coloquei todos da Petrobras para me esclarecer porque 5,7% de reajuste quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Eu quero conversar com eles sobre esse percentual, sua política de preço, quanto custa um barril de petróleo tirado aqui do Brasil, quanto custa lá fora, onde é que nós refinamos, a que preço, a que custo. Eu quero o custo final. Mostrar para a população também que sempre que tinha o governo federal, o ICMS é alto, o imposto altíssimo, tem cobrado em governador também, não é só da República, não. Então, essa política de cada vez mais impostos, mais altos, buscando tirar de forma até fácil da bomba do posto de combustível, nós temos que ver de quem é a responsabilidade que o Brasil não pode continuar com essa política de preços altos de combustível, sim. Mas não pelo canetaço, não pela imposição do chefe do executivo, em hipótese algum, isso vai existir. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição, às 7 da noite. Até lá!